Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez canal e no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês esse carro aqui de trás né que para quem não conhece é uma Audi RS Q3 né é um carro que não vai né para os Estados Unidos infelizmente mas aqui no Brasil é um carro que tem uma proposta bem legal e eu quero estar mostrando os detalhes para vocês e desde já caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal não se esqueça de se inscrever deixar o like compartilhar com os amigos que ajuda demais o canal a crescer e desde já o meu muito obrigado a todos então vamos começar e a garagem aqui realmente é uma garagem de muito respeito né então como vocês podem ver só nessa parte da garagem nós temos uma RS Q3 essa daqui é da Nova né 911 992 e aqui nós temos será que vocês querem ver vídeo único carro desse no Brasil nessa configuração né somente cinco carros desse no Brasil então é um carro extremamente especial e eu acho que eu tenho certeza que que muitos de vocês gera sonho de criança então carro um carro muito legal um Golf R32 Mark 5 então deixa deixa aí nos comentários se vocês querem ver vídeo desse carro no canal então sem mais delongas vamos começar mostrando agora RS Q3 então antes mesmo vamos começar abrindo o carro ligando e movendo ela ali para trás fica melhor até para mostrar então vocês podem ver ela já tem aqui iluminação na porta né Audi Sport o acabamento desse carro esse carro eu tive bastante contato com a versão anterior nesse carro aqui na verdade ele foi trocado por uma RS que a RS Q3 antiga que foi substituída por essa RS Q3 nova o acabamento tá fenomenal né como vocês podem ver Alcântara com costura vermelha aqui no apoio de braço toda a iluminação hoje em dia é você pode mudar para tudo que é cor que tem né então soleira acesa RS Q3 tapete RS o banco ficou lindo então toda toda essa essa costura né com essa costura né com um vermelho né o design o banco virou uma peça só Alcântara vermelha aqui nas laterais do banco um carro fenomenal volante de Alcântara então carro que particularmente foi uma evolução muito grande né perante perante antiga um carro que cresceu também um pouco mas o interior dele ficou realmente fenomenal sabe aqui a tela né que configura toda ar-condicionado e o painel todo digital então vamos ligar e colocar o carro ali para trás fica mais fácil de mostrar para vocês já aviso que esse carro eu diria que foi um dos primeiros a chegar aqui no Brasil né esse carro foi ordenado faz bastante tempo e já tem downpipe porque proprietário ele não não gostou do escapamento original então ele já trocou downpipe e brevemente provavelmente o escapamento todo inteiro vai ser trocado com isso vamos ligar o carro então vamos colocar o carro ali para trás para pegar melhor é aí que a minha esposa resolveu tirar foto do bicho e está ela ali atrás tirando foto da borboleta ainda tem que ter cuidado porque se eu passo em cima da borboleta porra dá um problema então aqui com o carro ligado colocar o freio de mão freio de mão elétrico né então aqui o painel vamos voltar para o para o mundo para o modo normal que nós temos aqui que tem rs1 e rs2 então eu ainda estou aprendendo galera esse carro eu já viajei com ele algumas vezes mas eu ainda estou aprendendo então é um carro que ainda preciso me acostumar com muita coisa nele mas um carro que vocês podem ver câmera traseira sensor de estacionamento frente e trás ar condições ar condicionado do o ozônio botão aqui para ligar isso daqui para poder passar as músicas né esse carro tem som da bengalufson então um som que é espetacular som de muita 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 qualidade mesmo e mais o que aí quando eu coloco no rs particularmente eu acho que a configuração que eu mais gostei tanto de ver o painel quanto de modo de direção né então vocês podem ver que até aqui embaixo está o rs1 né que eu consigo configurar né todo ele e também aqui eu tenho o drive select né então eu também posso mudar ali foi para o dynamic lá embaixo ó agora foi profission conforto porto auro então é um carro que tem bastante configuração aqui eu tenho até para carregar o celular sem fio que é bem legal esse carro também tem apple carplay ele tem ele tem apple carplay aqui não tomeu ainda não tá conectado né nesse celular que eu tô gravando para vocês e aqui no veículo ó tem tudo que é ajuste ó aqui por exemplo eu consigo colocar todas as as cores ó como eu falei que agora não tá ligado mas ó tenho muita muita seleção de cor para trocar no interior perfumaria né simplesmente perfumaria e aqui o áudio drive select e aqui eu configuro o rs1 e o rs2 então propulsão direção som do motor sistema 4 então aqui vamos lá e vamos no rs2 rs2 vamos configurar o rs2 4 tá em esporte som do motor presente direção esporte propulsão esporte então muito legal única coisa que eu achei nesse carro que é um pouco estranha é o pedal do acelerador a sensação do pedal do acelerador é lenta muito lenta não sei parece que o carro tem um delay muito grande sabe não sei porque que a áudio fez isso não sei se tem a ver com eficiência alguma coisa emissão hoje em dia lei que a gente sabe que hoje em dia é o que domina o mercado automotivo infelizmente né mas é é algo que é algo que é bem lento eu já fiz uma via eu já fiz na verdade duas viagens com ele então em poucos dias eu consegui viajar bem com ele foi um carro que eu conheci bastante né nesse em pouco tempo um carro carro muito legal o barulho dele com eu com downpipe ficou muito melhor e eu acho que agora trocando escapamento todo vai ficar melhor porque ele tem um barulho que ele é um pouco um pouco de lata mas hoje em dia com tanto filtro que precisa ter sabe então catalisador abafador é tanta coisa que precisa se ter eu acho que com escape mais um pouco mais aliviado vai melhorar bastante né e aqui tem voltando painel né olha opa liguei a seta sem querer aqui o painel eu só vejo o meu giro e a minha velocidade também consigo ver minha potência e torque porcentagem perfumaria absurda não tem necessidade nenhuma e aqui eu tenho a força G e aqui eu aqui então olha o barulho dele como é que ficou encorpado ó com downpipe ó ficou bem melhor sabe vou abrir aqui ó então o barulho realmente ficou então dois mil e poucos giros eu quero gravar esse carro na estrada pra vocês que aí o barulho fica realmente fenomenal pra quem não sabe né esse carro tem um dois litros e meio cinco cilindros né então um motor que faz um barulho muito bonito então deixa eu mostrar agora o carro pra vocês por fora então agora vamos abrir o motor né mostrar o motor porque eu acho que é o que faz desse carro tão brilhante né como eu tava falando né esse carro tem o motor 2.5 né cinco cilindros opa achei olha que legal aqui é uma alavanquinha super prático então conseguimos ver aqui 2.5 cinco cilindros né aqui vamos ver o downpipe ver se eu vou mostrar pra vocês o downpipe ali então um motor que é muito esperto muito muito gostoso sabe então apesar de ser um motor compacto é um motor fenomenal e esse carro ele como eu falei 400 cavalos né e ele pesa menos de 1800 quilos opa opa aqui esse fechou não sei se a Audi tem duas travas ou não mas fechou os freios também eles eles mudaram né eles botaram discos de feireios perfurados e ventilados discos normais né não é aquele antigo que que tinha toda aquela curva que teoricamente era pra aliviar peso eu particularmente não gostava eu achava que era um ponto negativo da RS Q3 antiga e aqui nós temos seis pistões na frente né quatro pistões atrás atrás os discos não são perfurados eu vou mostrar pra vocês então o carro tá novinho novinho tem adesivo ainda tem esse carro vem com os pneus continental né esse Sport Contax 6 255 3521 na frente né pneus bons eu particularmente gostei bastante achei um pneu que tem um grip muito bom e as pinças vermelhas né então um carro que ficou lindo 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 esse carro tem até o opcional da capa do retrovisor de fibra de carbono olha que lindo cor externa né cinza aqui e minto os freios na traseira na verdade eles não são dois pistões não são quatro pistões não são dois pistões só então dois pistões aqui e como vocês podem ver eles não são ventilados não eles são ventilados eles não são perfurados né então roda com acabamento preto e prata toda a caixa aqui é fechada né e como se fosse com material para isolar o som suspensão agora isso que foi algo que eu achei muito incrível nesse carro é que na antiga era um escapamento né um escapamento oval tradicional Audi mas só de um lado só desse lado agora nós temos dois escapamentos né que eu acho que esteticamente deixou o carro muito mais bonito então aqui ó nós temos as duas saídas né e essa boca aqui na verdade é estética esse pacote esse carro também tem opcional para ser tudo em black piano né então vocês podem ver que o símbolo da Audi o RS Q3 é tudo em preto que ficou muito bonito aqui do lado do passageiro toda a fibra de carbono né detalhe em fibra de carbono aqui esse carro também tem teto panorâmico apesar que está fechado então deixa eu mostrar para vocês ali a parte de trás a parte aqui como o carro cresceu então a parte de trás ficou ficou maior né super confortável ele mantém a mesma mesma costura né dos bancos da frente olha aqui atrás como é que ficou legal o banco detalhe do banco eu gostei bastante e os cintos eles são pretos com a borda vermelha achei também um toque muito legal muito legal mesmo vamos fechar aqui a porta e esse cinza olha como ele metálico dele no sol aparece fica muito bonito então galera foi isso para o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado né mostrando um pouco dessa RS Q3 deixa nos comentários o que vocês acharam se é um carro que vocês teriam se é um carro diário que vocês achariam legal eu quero tentar trazer um vídeo para vocês dirigindo esse carro mostrando realmente como é que é como é que é a visão do motorista vendo o carro quanto forte é o escapamento em alta deixa também nos comentários se vocês querem ver esse vídeo no canal e desde já o meu muito obrigado audiência a todos até o próximo vídeo grande abraço tchau tchau